Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Palpites do Futebol Oficial. Separamos aqui, galera, 10 jogos para nesse vídeo a gente estar fazendo aqui uma breve análise e deixar Palpites de Futebol para hoje, sábado, dia 5 de novembro de 2022. Antes da gente começar a analisar esses jogos, vou deixar, pessoal, uma meta de like para esse vídeo. Vai ser uma meta de 95 likes. Então, para você que acompanha o nosso trabalho, já me ajuda a estar batendo essa meta, já deixa seu like. Compartilhe também esse vídeo aqui com seus amigos aí que fazem operações no mercado de apostas esportivas. Para você que ainda não é inscrito aqui no canal Palpites do Futebol Oficial, convido a você a estar se inscrevendo, deixando seu like, ativando também todas as notificações para sempre quando a gente postar aqui os nossos vídeos com os palpites de ar, a plataforma aqui vai estar notificando vocês. É importante ressaltar, galera, que sempre no finalzinho do vídeo a gente deixa o bilhete pronto, esses bilhetes prontos aí é mais para você estar fazendo de forma recreativa. A gente tem como principal intuito com esse canal separar os melhores jogos da grade do dia. desses melhores jogos a gente deixa aí Palpites dos melhores mercados, para assim você estar focando em fazer apostas simples. Então, é fundamental que você assista o vídeo completo, tá bom? Sem mais delongas, galera, o primeiro jogo aí que a gente separou para a gente deixar Palpites do Futebol para hoje, sábado, 5 de novembro de 2022. Galera, a gente vai lá para a terceira divisão da Alemanha. O jogo vai pela 15ª rodada. Temos aqui o time do Dresde enfrentando o time aqui do Freiburg 2. Para esse conforto, galera, o time aí da casa é favorito. A bola vai estar rolando para esse conforto a partir das 10 horas, manhã aí, galera, do sábado, dia 5 de novembro. Galera, na atual classificação geral, o time aqui visitante é o quarto colocado com 27 pontos. O time aí da casa é o oitavo com 21 pontos, beleza? Não vou me delongar muito, galera. A primeira opção de investimento é esse jogo. A gente deixa Palpites para ser um jogo com mais de um gol e meio. Segunda opção de investimento, a gente deixa também Palpites para ser um conforto que ambas as equipes também vão estar marcando aqui nesse confronto. A terceira opção, galera, aqui de investimento para esse jogo vai ser um pouco arriscado. Mas esse jogo também a gente vai deixar Palpites para ser um jogo com mais de dois gols e meio aqui nesse confronto, tá bom? Antes da gente ir para o próximo Palpites, eu vou pedir a você, para você que ainda não conhece o nosso trabalho, acessar aí a aba playlist logo depois aqui do vídeo. Lá, galera, você encontra vários Palpites diários que a gente deixa aí de cada mês, está tudo separado. Se você quiser conhecer um pouco do nosso trabalho e ver também a nossa assertividade, logo quando acabar aqui o vídeo você acessa essa aba aqui mesmo no nosso canal, tá bom? Like no vídeo, vamos para o próximo jogo. Bem, galera, nosso segundo jogo aqui, pessoal, que a gente separou para a gente estar fazendo uma breve análise e deixar Palpites de futebol para hoje, sábado, 5 de novembro de 2022. Galera, segura a divisão lá da Austria, jogo válido também pela 15ª rodada. Temos aqui o time do Volatis e feitando o time aqui do Isto Grás 2, tá, galera? Para esse confronto aqui, a bola também vai estar rolando aí a partir das 10h30, amanhã do sábado, 5 de novembro, na atual classificação geral, galera. Observem aqui que o time do Isto Grás é o 11º colocado com 15, o time da casa é o 1º a abrir a zona de rebaixamento, tá, galera? Na 15ª posição com 13 pontos. Galera, esse jogo aqui a gente vai focar no mercado de gols, tá? Primeira opção a gente deixa Palpites para ser um confronto com mais de dois gols e meio. Segunda opção aqui de investimento, galera, como time favorito joga fora de casa, é jogo também que a gente vai fazer as nossas operações no mercado de ambas, marcam também aqui nesse confronto, beleza? Peço a você, para você já fortalecer aqui o nosso trabalho, deixando aí o seu like no vídeo, vamos para o próximo Palpites. Bem, galera, nosso terceiro jogo aí que a gente separou para a gente deixar Palpites de futebol para hoje, sábado, 5 de novembro de 2022, galera. Agora a gente vai para a principal liga lá da Croácia, a HNL. O jogo vai daí para a décima, sexta rodada. Temos aqui o time de Sleven Belupo, enfeitou um time aqui de Locomotives a greve. Para esse confronto, galera, o time aqui visitante é favorito, o time aqui de Locomotives a greve. E para esse jogo a bola vai estar rolando a partir das 11 horas, amanhã do sábado aí, 5 de novembro, beleza? Na atual classificação geral, galera, o time da casa é o quarto colocado com 24 pontos, o time aí de Locomotives a greve é o sétimo colocado com 14 pontos, tá bom? Esse jogo aqui, pessoal, que a gente pode usar aqui como critério, tá? Para a gente deixar palpite, é aqui os últimos, cinco últimos com fotos mais recentes do time aqui visitante, o Locomotives a greve. Como vocês observam, grande parte dos jogos aí do Locomotives a greve costumam ser jogos acima de um gol e meio. E como vocês observam aqui também, os três últimos jogos, tá? Mais recentes aí do Locomotives a greve, foram os jogos que a gente assistiu o mercado de ambas marcas. Então, esse jogo aqui, o nosso foco principal vai ser o mercado de ambas marcas, um anote aí. Segunda opção aí é para quem é um pouco mais precavido, gosta sempre de buscar boas oportunidades, se até os 22 minutos do primeiro tempo tiver 0x0, é jogo também que a gente faz o nosso investimento no mercado de um gol e meio. Mercado aqui de dois gols e meio para esse jogo é um pouco arriscado, só se você quiser colocar uma moeda, tá bom? Nesse mercado aí, tá bom? Vou pedir a você para você já deixar o seu like nesse vídeo. Para você que ainda não é inscrito nesse canal, convido a você a estar se inscrevendo, deixando o seu like, ativando também todas as notificações. Para sempre aqui, quando a gente postar os nossos vídeos com os palpiteários, a plataforma aqui vai estar notificando vocês, tá bom? Vamos para o próximo palpite. Bem, galera, próximo joguinho aí que a gente separou para a gente estar fazendo uma breve análise e deixar palpites de futebol para o sábado aí, 5 de novembro de 2022. Galera, Liga Júpiter, principal Liga da Bélgica, jogo vai do pela 16ª rodada. Temos aqui o time do Kevin MacLean, feitando o time aqui do Orange. Para esse confronto, o time da casa é favorito. E a partir do meio-dia, tá, galera, do sábado, 5 de novembro, a bola vai estar rolando para esse confronto. Na atual classificação em geral, galera, vocês observam aí que o time da casa é o 13º com 17 pontos. O time visitante é o último colocado na classificação em geral, na 18ª com 11 pontos, tá, galera? Esse jogo aqui, galera, é jogo que a gente vai deixar duas boas opções de investimento. A primeira opção, a gente vai buscar dois gols e meios nesse jogo, tá bom? Segunda opção é jogo também que a gente vai buscar o mercado de ambas marcam. E esse jogo aqui, galera, você também pode colocar aqui seu investimento, tá, no time da casa para estar vencendo. Se caso aqui o time da casa faça o primeiro gol, eu aconselho a você a fazer cash out aí no seu investimento, beleza? Já deixa o seu like para fortalecer aqui o nosso trabalho. Vamos para o próximo palpite. Bem, galera, nosso quinto jogo aqui, pessoal, que a gente separou para a gente deixar palpites de futebol para o dia 5 aí de novembro de 2022, sábado. Galera, agora a gente vai para a primeira divisão lá da Holanda. É jogo válido pela 13ª rodada. Temos aqui o time do Vitesse, enfrentando o time aqui do Espartá, Rotedã. Para esse confronto, o time do Vitesse é favorito. E a partir do meio-dia e 30 do sábado, aí 5 de novembro, bola vai estar rolando para esse confronto. Antes de eu deixar palpite aqui para esse jogo, eu vou pedir a você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal para você estar se inscrevendo, deixando o seu like, assinando também todas as notificações para sempre aqui quando a gente postar os nossos vídeos com os palpites de área, a plataforma vai estar notificando vocês, tá bom? Galera, na atual classificação geral, galera, quem aparece aí na 6ª colocação é o time visitante com 20 pontos. O time aí, galera, da casa é o primeiro fora da zona de rebaixamento na 15ª posição com 11 pontos, tá, galera? Galera, esse jogo aqui, pessoal, a gente vai focar no mercado de ambas marcas, tá bom? Então, o mercado de ambas marcas é a nossa primeira opção de investimento para esse jogo, anote aí. Segunda opção aqui de investimento, galera, se até os 15, 20 minutos do primeiro tempo, tiver 0 a 0, é jogo também que a gente vai buscar o mercado de 1 gol e meio para quem é um pouco mais precavido. E esse jogo aqui também, galera, o mercado de 2 gols no mês, do meu ponto de vista, também é um ótimo mercado para a gente fazer o nosso investimento com ADDs aí acima de 1.75, tá bom? Já deixa o seu like para fortalecer aqui o nosso trabalho. Vamos para o próximo palpite. Bem, galera, sexto jogo aí que a gente separou para a gente deixar para o Pits de Futebol para hoje, sabadão 5 aí de novembro de 2022. Galera, agora a gente vai para a Bundesliga, a principal liga lá da Áustria, tá, galera? É jogo válido aí pela 15ª rodada. Temos aqui o time do Wolfsberg, infetando o time aqui do Red Bull Salzburg. Para esse confronto, galera, o time aqui do Red Bull Salzburg aí é favorito. E a partir das 13 horas tarde aí, galera, do sábado, bola vai estar rolando para esse confronto. Pessoal, na atual classificação geral, o time do Red Bull Salzburg lidera a competição na primeira colocação com 33 pontos. O time aí da casa é o oitavo colocado com 14 pontos, tá bom? Então é o seguinte, galera, para esse jogo a gente vai focar no mercado de gols, tá? A primeira opção, a gente busca aqui mercado de dois gols e meios. Se até os 20, 25 minutos do primeiro tempo tiver 0x0, para quem gosta sempre de buscar boas oportunidades, a gente deixa palpite também para ser um jogo com mais de um gol e meio para quem é um pouco mais precavido. E esse jogo aqui, galera, é jogo também que a gente vai arriscar mais um pouco. A gente também vai deixar palpite para ser um jogo que ambas as equipes também vão estar marcando aqui nesse confronto, tá bom? Antes da gente ir para o próximo palpite, eu quero sempre pedir a você que acompanhe o nosso trabalho para você estar assistindo o vídeo completo porque o nosso foco desse canal é sempre, galera, separar aqui os melhores jogos da grada do dia desses melhores jogos. A gente deixa palpite dos melhores mercados para assim você estar focando em fazer operações em apostas simples, tá bom? Vamos para o próximo jogo. Bem, galera, próximo joguinho aí, galera, que a gente separou para a gente deixar palpites de futebol, galera. Agora a gente vai lá para a Serie A Team, tá? O campeonato principal da Itália. O jogo vai pela 13ª rodada. Temos aqui o time da Atalanta enfrentando o time do Napoli para esse confronto, galera. O Napoli aí é favorito, tá bom? E a partir das 14 horas a bola vai estar orlando para esse jogo, beleza? Galera, na atual classificação geral vocês observam, tá? Que o time do Napoli aí está na primeira colocação com 32 pontos. O time da Atalanta, tá, galera, é o segundo colocado com 27 pontos, beleza? Como é uma partida que envolve aqui o líder e vice-líder, tá, galera, atualmente do campeonato italiano, é um jogo um pouco arriscado a gente deixar palpite, tá, galera? Então, para esse jogo, galera, a primeira opção a gente vai buscar o Napoli para estar vencendo. Segunda opção de investimento é o mercado de ambas marcas. Então, a terceira opção de investimento é para quem é um pouco mais precavido se até os 10 minutos do primeiro tempo o jogo tiver 0x0. Nesse jogo também a gente vai deixar palpite para ser um jogo com mais de um gol e meio aqui esse confronto, beleza? Fortaleça o nosso trabalho, já deixa aí o teu like no vídeo, compartilha também esse vídeo aí com seus amigos que fazem operações no mercado de apostas esportivas. Vamos para o próximo palpite. Vem, galera, nosso oitavo jogo aí que a gente separou para a gente deixar palpites de futebol para hoje, sábado, 5 de novembro de 2022. Galera, agora a gente vai lá para a Superliga da Suíça. É jogo válido aí pela décima quinta rodada. Temos aqui o time do ST Gallo enfeitando o time aqui do Grand Chaps. Para esse confronto o time da casa é favorito e a partir das 14 horas tarde aí, galera, do sábado 5 de novembro a bola vai estar rolando para esse jogo. Na atual classificação geral, galera, vocês observam que o time da casa é o quinto colocado com 18 pontos com um ponto a menos aqui na sétima colocação vem aí o time visitante, tá bom? O que me chama mais a atenção, galera, para esse confronto e o que a gente pode pegar aqui para utilizar como base para a gente deixar palpite é aqui, galera, o histórico, tá, desse confronto direto. Como vocês observam, costumam, tá, galera, o histórico aqui mostra que costuma ser um confronto acima de dois gols e meios e também com muita frequência de seis jogos de ambas marcas, tá bom? Então, esse jogo a gente vai focar aqui, tá, galera? A primeira opção de investimento, anote aí, a partir dos dez minutos a gente vai buscar aqui nesse jogo mais de 0,5 gols no primeiro tempo, tá bom? Segunda opção é jogo que a gente deixa também palpite para ser um confronto que ambas as equipes também vão estar marcando nesse jogo. Terceira opção aqui de investimento é jogo também que a gente vai deixar palpite aí para sair mais de dois gols e meios aqui nesse confronto, beleza? Fortaleça o nosso trabalho, deixa aí o seu like no vídeo, como eu falei no início do vídeo, meta de like para esse vídeo vai ser de 95 likes. Então, cara, para você que acompanha o nosso trabalho, já deixa teu like, me ajuda a estar batendo essa meta, compartilha também esse vídeo aí com seus amigos. Vamos para o próximo palpite. Bem, galera, nosso nono jogo aí, galera, que a gente separou para a gente deixar palpites de futebol para hoje, sábado, 5 de novembro de 2022. Galera, Superliga lá da Turquia é confronto válido pela 13ª rodada. Temos aqui, galera, o time do Galatasaray enfrentando o time aí do Besiktas. Para esse confronto, o Galatasaray o time da casa é favorito e a partir das 14 horas também, galera, da tarde aí do sábado, 5 de novembro, bola vai estar rolando para esse confronto. Na atual classificação geral, galera, o time aí do Besiktas, o time visitante é o quarto colocado com 22 pontos. O time do Galatasaray e o time da casa aparecem na quinta colocação com 21 pontos, beleza? Alguns critérios aqui, galera, que a gente pode utilizar como base para a gente deixar palpite para esse confronto. A gente pegando aqui, tá, os últimos, três últimos confrontos mais recentes aí do time do Besiktas, o time visitante, foram jogos que a gente assistiu pelo menos dois gols e meios e também foram jogos que a gente assistiu o mercado de ambas marcam. Como aqui, galera, é um clássico, é um pouco complicado a gente deixar palpite, beleza? Então a gente vai arriscar um pouco aqui. Primeira opção de mercado e é o mercado que a gente vai focar em fazer nossas operações é o mercado de ambas marcam. Segunda opção aí é para quem é um pouco mais precavido a partir dos 15, 20 minutos do primeiro tempo tiver 0 a 0, né? Você que gosta aí sempre de buscar boas oportunidades para esse jogo também, a gente deixa palpite para ser um confronto aí com mais de um gol e meio aqui esse jogo, tá bom? Deixa o seu like no vídeo para fortalecer aqui o nosso trabalho como para o próximo palpite. Bem, galera, nosso próximo e último jogo aí que a gente separou para a gente deixar palpites de futebol para o sábado, dia 5 de novembro de 2022, Eredivise, principal divisão lá da Holanda, tá, galera? Jogo vai daí pela 13ª rodada. Temos aqui o time do Excelsior, enfrentando o time aqui do Ereve. Para esse confronto, galera, o time aí visitante é favorito e a partir das 17 horas tarde aí, galera, do sábado 5 de novembro, bola vai estar rolando para esse confronto. Na atual classificação geral, galera, o time aqui do Ereve é o oitavo colocado com 17 pontos, o time da casa é o décimo primeiro colocado, tá, galera? Com 13 pontos, beleza? Galera, para quem já conhece o meu trabalho, sabe que particularmente eu sou um cara que gosto muito de fazer operações em jogos aqui do Ereve, tá bom? Para esse confronto, galera, o que a gente pode utilizar aqui como base, né, para a gente deixar palpite para esse jogo é aqui, tá, galera, o histórico dos últimos cinco últimos confronto mais recentes do time da casa. Nesses cinco últimos a gente assistiu pelo menos um gol e meio nos confronto desenvolvendo o time da casa e também assistimos aí jogos de ambas marcam. Então é o seguinte, para esse jogo, anote aí, a primeira opção é o mercado de ambas marcam, segunda opção, se até os 20 minutos do primeiro tempo tiver 0 a 0, a gente busca também o mercado de um gol e meio e a terceira opção um pouco mais arriscada, a gente também vai deixar palpite para ser um confronto com mais de dois gols e meio aqui esse confronto, beleza? Antes da gente deixar aqui o bilhete pronto para vocês no final do vídeo, vou pedir a você que ainda não deixou o seu like nesse vídeo para você já fortalecer aqui o nosso trabalho deixando aí o seu like. Para você que ainda não é inscrito no canal, convido a você a estar se inscrevendo, deixando o seu like, ativando também todas as notificações. É importante, mais uma vez, vou ressaltar, galera, que sempre no finalzinho do vídeo, como agora, a gente deixa o bilhete pronto, mas esses bilhetes prontos é mais para você estar fazendo de forma recreativa. Com esse canal aqui a gente tem como principal o intuito de separar os melhores jogos da Gás do Dia. Desses melhores jogos, pessoal, a gente faz uma breve análise e deixa palpite dos melhores mercados para assim você focar em estar fazendo operações no mercado de apostas simples, beleza? Vou deixar agora com vocês o bilhete pronto. Abraço a todos. Ótimos gruízes. E aí tchau, 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 tchau.